Olá, meus amores, tudo bem? A nossa disciplina hoje é natureza e sociedade, onde nós temos dois conteúdos. Vamos descobrir o que é o estetoscópio e o que é o termômetro digital. Criança, o estetoscópio, vocês que vão para uma consulta de rotina, vocês sabem o que é um estetoscópio? Vou mostrar para vocês agora. Olha, criança, esse é o aparelho que se chama um estetoscópio. No momento que vocês entram na sala da sua pediatra, a sua pediatra pergunta para você se você está assistindo a algo, se você tem algum problema. Logo depois, o que a sua pediatra faz? Ela coloca você em pézinho ou sentadinho e utiliza o aparelho do qual a sua pediatra passa o dia utilizando. Não é assim? Então, o que ela faz? Para que serve o estetoscópio? O estetoscópio serve para verificar os batimentos do seu coraçãozinho, certo? Então, como é que ela utiliza? Quem lembra? Assim, crianças, olha. Ela faz isso. Nesse momento, a sua pediatra está ouvindo os batimentos do seu coraçãozinho. Só do céu? Não. Do papai, da mamãe, do vovó, da vovó e de todos os seus familiares do quando eles vão à consulta médica. Então, lembrando, esse aparelhinho se chama estetoscópio e ele também existe em crianças de brinquedo, tá? Tem locais, em lojas, que a mamãe compra para vocês já começarem a brincar com o estetoscópio. Então, aqui eu tenho o termômetro digital. Esse termômetro digital, ele indica, ele serve para verificar a sua temperatura. Quando a temperatura está alta, logicamente, ele tem um som para indicar que já temos o resultado da temperatura, tá certo? Esse aqui é um aparelhinho que se chama termômetro infravermelho. Esse aparelho, ele está sendo utilizado em todos os estabelecimentos do qual nós estamos indo. Ele verifica a nossa temperatura. Exemplo, aonde é que eu posso encontrar, aonde eu posso encontrar esse termômetro? No shopping, no supermercado e também aqui na nossa escola, nós já estamos utilizando o nosso termômetro infravermelho. Então, eu tenho em mãos o termômetro infravermelho, eu tenho o termômetro digital e tenho o aparelho que se chama estetoscópio, certo? Então, já não vai ser mais segredo quando vocês chegarem na médica de vocês, porque agora vocês já irão dizer o nome do aparelhinho que ela está usando. E junto com o aparelho, junto com o aparelho, junto com o aparelho, junto com o aparelho, junto com a sua mamãe, com todos os seus familiares, na página 18, na página 18 do nosso livro LV4, temos aqui a explicação sobre o estetoscópio, certo? Então, aqui, convide a mamãe, o papai, para sentar juntinhos e identificar as letras que estão sendo repetidas na palavra estetoscópio. Na página 18, temos aqui, para você escrever, a palavra termômetro. Peça ajuda, novamente, do seu papai, da sua mamãe e de outros familiares, para vocês chegarem à escrita da palavra termômetro. Crianças, aqui eu termino a nossa aula de natureza e sociedade, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!